Você provavelmente conhece essa música. E eu aposto que você já ouviu essa obra. Isso te soa familiar? E essa, você conhece? Sim, essas são só algumas das muitas obras-primas do grande compositor alemão Ludwig van Beethoven. Em seus 56 anos de existência, ele compôs nove sinfonias, 32 sonatas para piano, 5 concertos para piano e uma ópera. Além de vários outros concertos e obras para grupos de câmara e orquestra de cordas. Então, vamos saber quem foi Beethoven? Ele nasceu em Bonn, Alemanha, no ano de 1770. E adivinhe só, ele nasceu numa família de músicos. Seu avô era maestro na corte e o seu pai era cantor e dava aulas de música. Quando o pequeno Ludwig começou a demonstrar que tinha um talento precoce, passou a receber aulas com o pai, que tinha esperança de transformá-lo em uma nova criança prodígio, em um novo Mozart. Aos cinco anos, começou a ter aulas de piano, violino e viola. O pai era extremamente rígido e obrigava o pequeno Ludwig a horas exaustivas de estudo. E assim, em 1778, aos sete anos, Beethoven fez sua primeira apresentação pública. Mas essas apresentações como criança não o fizeram famoso como o pai esperava. Beethoven era uma criança com muitas dificuldades na escola. Dizem que não compreendia matemática e mal sabia escrever. Aos dez anos, então ele abandonou a escola para estudar somente música. Seu professor foi organista da corte de Bonn, Christian Neyfer. Esse professor logo percebeu o imenso talento de Beethoven e lhe passou todo o conhecimento que tinha sobre compor e interpretar música. Assim, aos 12 anos, ele compôs a primeira peça para piano. Quando tinha 17 anos, Beethoven foi para Viena, com a esperança de conhecer Mozart. Mas logo recebeu a notícia de que sua mãe estava muito doente e ele voltou para Bonn. Logo depois, sua mãe morreu e Beethoven permaneceu na Alemanha para cuidar de seus dois irmãos menores. Em 1792, Beethoven retorna à Viena, mas não encontra mais Mozart, que havia morrido um ano antes. Beethoven, então, se torna aluno de Haydn. Logo, diversos messianos e patrocinadores passaram a apoiar Beethoven e ele começou a compor uma grande quantidade de obras. Mas assim que começou a fazer sucesso, Beethoven enfrentou uma tragédia pessoal. Ele percebeu que começou a perder sua audição com apenas 20 e poucos anos. Ele continuou a compor, mas logo, sua perda de audição se tornou tão severa que ele não podia mais tocar em público. Beethoven se apaixonou diversas vezes em sua vida, mas nunca se casou ou teve filhos. Assim, sua vida foi solitária e recusa, por parte devido aos seus problemas de saúde. Por outro lado, devido ao seu comportamento arredio e melancólico. Mesmo quando sua doença evoluiu e ele se tornou completamente surdo, ele continuou a compor. Inclusive, foi neste período da sua vida que ele entregou algumas de suas maiores obras-primas, como a Nona Sinfonia. A estreia da Nona Sinfonia, em 1824, seria a primeira vez que Beethoven se apresentaria em público depois de 12 anos, não como músico, mas como maestro convidado. A orquestra, ciente que Beethoven não podia ouvi-los, recebeu a direção de ignorar sua condução. Por causa disso, a orquestra terminou a obra antes de Beethoven, que continuou conduzindo. A plateia aplaudia emocionada e agitava os braços no ar, para que Beethoven pudesse ver o quanto haviam amado sua nova obra. Nos últimos anos de sua vida, Beethoven passou a maior parte do seu tempo muito doente. Até que, em 27 de março de 1827, ele veio a falecer. O gênio, que vivia sozinho, teve mais de 20 mil pessoas que compareceram ao seu funeral. Tamanho era o sucesso de suas obras. Beethoven é um dos mais importantes compositores de todos os tempos. Um gênio que superou sua trágica história, mas deixou para a humanidade algumas das mais importantes obras da história da música. A música é um dos mais importantes compositores de todos os tempos. A música é uma面 das mais importantes compositores de todos os tempos. Minha era o seu!!!!